A gente tem que chamar a Mônica, eu vou chamar a Mônica, muda pra cá, a Mônica tá aqui comigo. Nós vamos trazer uma outra história, daqui a pouco a gente volta nessa história da chacina, porque a gente mostrou o caso de um corpo encontrado carbonizado. Olha só, uma história antes dessa, que seria de uma jovem de 25 anos, lá em Bela Vista de Goiás. Lembra? Pois é, hoje o laudo saiu a confirmação que o corpo realmente é dessa jovem, Rayane Rodrigues. Mônica Novaes chega agora do Cidade Alerta. Mônica, lembra esse caso um pouquinho pra gente, ele é recente, lembre e traz aí a atualização, por favor. Boa noite, Branquinho, isso mesmo. Foi no dia 29 de dezembro que a Rayane Rodrigues, de 25 anos de idade, saiu de casa e depois não foi mais vista pela família. No dia 31, a família já havia comunicado aí o desaparecimento dela à polícia, e no dia 31, ela acabou, acabaram encontrando um corpo muito próximo ali da casa da mãe dela, só que devido ao estado em que esse corpo foi encontrado, precisava então de uma confirmação científica, né, oficial. E isso só foi possível através de exames de DNA e que o resultado saiu hoje. Agora, nesse meio tempo, até a confirmação de que se trata mesmo do corpo da Rayane Rodrigues, a polícia acabou também prendendo aí os dois suspeitos, que já foram indiciados, denunciados pelo Ministério Público, indiciados pela Polícia Civil. E aí a gente conversa agora com o delegado que esteve à frente dessas investigações, delegado Carlos Leverger, pra falar um pouquinho mais sobre isso. Já ficou comprovada então a autoria do crime por esses homens. E agora a confirmação de que o corpo é da Rayane, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Branquinho, pessoal de casa. A Polícia Civil estava sensível, né, mas uma mulher no Brasil, vítima de espancamento, carbonização. Então nós tínhamos essa sensibilidade da necessidade de uma celeridade na conclusão dessa investigação. E por mais que restava inevitável se tratar da vítima Rayane Rodrigues, né, a mãe, o coração de mãe precisava de uma documentação, de uma formalização, né. E hoje então, com o resultado do DNA, restou então comprovado, positivo, se tratar, né, da Rayane Rodrigues, que foi vítima desse homicídio. Agora é importante deixar isso claro, né, por mais que se tivesse uma certeza de que pudesse ser dela, é um conforto pra família, um consolo pra família, pra não ficar alimentando esperanças de que poderia não ser ela. Isso, né, a mãe, por mais que os elementos ali que a gente já veio trazendo aqui, que seria ela a vítima, né, pra mãe, pra família, ela deixou aí um bebê de seis meses órfão, nós precisávamos da celeridade dessa resposta e principalmente a conclusão das investigações. Que é uma forma talvez de amenizar, de consolar ali, que foi feito um trabalho rápido de eficiência da Polícia Civil, nós concluímos aí por dois homens autores, ambos com passagem criminal, é, eles, é, um foi autuado em flagrante, o segundo, no momento da prisão, ele reagiu armado, vindo então a óbito ali pela legítima defesa dos policiais, esse outro indivíduo tá preso preventivamente, e já, inclusive, com a conclusão do inquérito, já foi denunciado pelo Ministério Público, assim, damos por concluídos os trabalhos da Polícia Civil. Agora, um crime covarde, doutor, o senhor mencionou que eles já tinham passagens, e por um motivo aí de uma dívida, né? Isso, inclusive, o nosso indiciamento foi corroborado pelo Ministério Público, né, motivação fútil, circunstâncias que impossibilitou a defesa, a ocultação de cadáver, esse que foi vítima do, é, esse autor que foi preso e indiciado, ele possui um catálogo de crimes, desde dois tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte de arma, uma tentativa de homicídio, e se encontrava, infelizmente, liberdade, o que facilita esse tipo de crime. E os dois ali unidos, é, com essas qualificadoras? Isso, esse indivíduo que reagiu à prisão, ele tinha um homicídio recente, então ele estava em liberdade do homicídio recente, seria já, esse seria o segundo homicídio dele com apenas 19 anos. Então, mostra que há uma necessidade, né, nos representantes aí no parlamento, mudar essa legislação, buscar proteger, como eu já refermei da outra vez, a mulher, a mulher vem sendo vítima desses homicídios cruéis, a lei Maria da Penha vem trazendo aí uma resposta, mas há necessidade de potencializar isso, para evitar esses espancamentos, faqueamentos, agora até a carbonização dessas vítimas, do meio cruel, mostra todo um desprezo pela figura feminina. Delegado, muito obrigada, então, pelas informações, a gente que seguiu acompanhando isso, né, agora, antes de divulgar toda essa informação, o delegado contou que já havia entrado em contato diretamente com a família, já, para tranquilizar o coração dessa mãe. Muito obrigado, Mônica, agradeço ao delegado Carlos Levegeri, e o doutor falou aí a questão, né, do meio que dificultou a defesa da vítima, porque é o seguinte, essa moça, infelizmente, era usuária de drogas, e aí, o homem que a matou a chamou para fazer uso, só que aí ele falou o motivo fútil, e eu vou explicar qual foi o motivo fútil. Na época, a investigação apontou o seguinte, estes homens mataram essa moça porque ela devia 50 reais. Esse foi o valor dessa moça, que deixa, inclusive, um bebezinho de colo para a mãe cuidar agora. É muito triste o que aconteceu. Parabéns à Polícia Civil pela investigação, que acabou desvendando tudo. Parabéns à Polícia Civil pela investigação.